observe como Jesus fala a respeito da alegria observe nos evangelhos como a vida de Jesus é marcada pela alegria quando nós celebrávamos aqui no final do ano recordando ainda a oitava do natal quando a bíblia anuncia o nascimento de Jesus a alegria toma conta da natureza inteirinha as estrelas no céu se alegram e escalam uma delas para comunicar a grande alegria aos povos do oriente a natureza inteira manifesta a sua alegria o pulo de alegria os anjos se alegram os anjos fazem um coro para cantar de alegria o nascimento de Jesus e anunciam essa alegria aos pastores hoje vou dar a vocês uma boa notícia uma boa nova uma notícia que vai lhes trazer alegria nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador os magos os magos que haviam perdido a alegria enquanto rumavam para o encontro com o Senhor quando enxergam de novo a estrela novamente nasce alegria no seu coração antes de nascer a alegria gerada no coração de Maria que por sua vez leva essa alegria a Santa Isabel que por sua vez passa essa alegria para João Batista o nascimento de Jesus é a grande hora da inauguração da alegria no mundo o ministério de Jesus é o ministério da alegria ele rezando já nos adeuses e despedidas do capítulo 15 verso 11 de São João está explícito pai que a minha alegria para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa completa